Naruto! Comédia! Animação! Parte 45! Tô certo! Alguém aí perdeu um dinheiro preso no elástico? Eu perdi! Eu perdi! É que eu achei o elástico! Naruto, o que entra duro e seco e sai macio e úmido? Se eu falar, esse vídeo pode ser demonetizado! É o chiclete, Naruto pervertido! Sim! Aham! Sim! Filha também na sua playlist!